Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa atualizando as informações, já que saíram as demonstrações contábeis do dia 31 de dezembro de 2022, estamos atualizando aqui as informações dessa empresa, uma empresa do setor alimentício, estamos falando aqui da M Dias Branco S.A. M Dias Branco S.A. foi uma empresa indicada aqui pelos nossos inscritos, lá pelo meu amigo Francisco Afonso, Francisco, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, um prazer poder lhe atender e também é um prazer poder atender o Isaac Ramos Morel, que também solicitou a M Dias Branco, a quem também agradeço e mando aqui meu grande abraço e segue aqui também meu grande abraço para todo o pessoal do Ceará, origem da M Dias Branco lá, o pessoal do Ceará que sempre está acompanhando aqui o canal também, agradeço imensamente o incentivo e o apoio de todos vocês aí. E caso você também queira participar aqui do canal, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degrafe e faça a sua inscrição, dá o like, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que também estão disponíveis na plataforma Hotmart, através dos nossos cursos de análise de balanços para investimentos, onde você vai poder aprender de forma rápida, fácil, didática e bastante simples, como que nós fazemos todo esse processo de análise e interpretação das demonstrações contábeis. E também, caso queira evoluir um pouco mais, também o nosso curso de Evaluation, o curso de Evaluation, onde você vai aprender a avaliar uma empresa e consequentemente uma ação para saber identificar se ela está cara ou barata no determinado momento, também de forma muito fácil, muito simples. E tudo isso com custo muito baixinho, que com certeza você irá se surpreender. Mas vamos falar então da M Dias Branco, contar, recontar um pouquinho aqui da história, até para você entender o que é a empresa e através da história, quando você tem a história da empresa, você vê que toda essa parte da história acaba se refletindo também nos números da empresa, toda uma trajetória, uma linha de comportamento que a empresa vem adotando e consequentemente isso reflete nos números e nos resultados que a empresa apresenta. Mas vamos falar então, recontar um pouco dessa história, que começa lá em 1926, com a chegada de Manuel Dias Branco, que vem de Portugal se estabelecer e tentar a vida aqui no Brasil. Inicialmente ele vai para Belém, aí chegando em Belém não se adapta com o clima, não se adapta com a cidade e acaba daí se mudando para uma cidade chamada Cedro, Cedro que fica lá no sul do Ceará. E chegando em Cedro, daí qual que é a atividade que ele foi desenvolver? Aí primeiro ele começa ali como corretor, como vendedor de algodão. E daí na sequência ele acaba montando uma pequena loja ali, aquela chamada loja de secos e molhados, uma pequena mercearia na cidade de Cedro. Já no ano de 1936, aí o que ele faz? Ele monta uma padaria e nessa padaria começa também a produzir pães, biscoitos, macarrão, massas de uma forma geral e aí cria uma marca chamada Marca Imperial. E aí na sequência daí ele transfere essa fábrica para Fortaleza, onde monta a padaria Fortaleza. E também no começo ali começa apenas como padaria, mas na sequência daí também passa a produção de massas, né? E aí quando ele passa a essa produção de massas, ele muda o nome da empresa para M Dias Branco. E a partir daí então a empresa começa a crescer. E aí com a chegada dos seus irmãos que também vieram de Portugal, eles passam a fazer parte da sociedade também. Mas essa participação dos irmãos na sociedade acabou durando pouco. Tanto que no ano de 1951 os irmãos já se retiram da sociedade e aí quem entra na sociedade é o filho do Manuel Dias Branco, é o senhor Francisco Ivens Branco. E aí com a entrada do Francisco Ivens Branco, a empresa passa a crescer já de uma forma mais significativa. Tanto é que em 1954 a empresa, que é essa indústria de massas agora, já está trabalhando em três turnos. E aí começa também a vender seus produtos para diversos pequenos comerciantes ali em todo o estado do Ceará, tentando já uma pulverização da sua produção e consequentemente do seu mercado. Chegando já na década de 90, com todo esse crescimento que a M Dias Branco vai tendo principalmente lá na região do Nordeste, aí começa um processo de verticalização, onde também passa a atuar agora com a moagem de trigo e aí fazendo toda a matéria-prima necessária para a produção de massas. Atuando também com a fabricação de farinha e também o farelo de trigo. Então passa a ter toda a sua produção verticalizada. Chegando no ano de 2002, aumenta o leque de produção das suas indústrias, agora também produzindo as gorduras, margarinas, cremes vegetais. E aí na sequência já passa a atingir outros estados ali, além do Ceará e dos estados próximos ali, já passa a atender também a outros estados, ampliando a sua participação. No ano de 2003, adquire uma outra marca conceituada no mercado, que é a Adria. A Adria, que era uma empresa especializada ali na fabricação de massas. E aí vem junto com a Adria também a Isabela, a Basilar e a Zabete. E aí começa já agora o processo de compra de outras empresas. No ano de 2006, eles fazem o IPO, se transformam em uma sociedade anônima de capital aberto e com a entrada de recursos, aí começa a ampliar ainda mais esse crescimento da M.Dias Branco, adquirindo também a Bom Gosto, dona da marca Vitarela. E também em 2011, adquire a Pilar e a Estrela, também empresas fortes no setor de massas. Chegando em 2018, aí já vem para a região sudeste e para a região sul, adquirindo também uma das grandes marcas, principalmente do sudeste, que é a marca Piraque, que passa a ser parte agora do portfólio da M.Dias Branco. No ano de 2021, adquire mais uma empresa, a Latinex, ampliando ainda mais a sua linha de atuação. E agora no ano de 2022, na região sul, adquire também a Jasmine Alimentos. Chegando ainda em 2022, vai também para o Uruguai e adquire uma das maiores indústrias de massas do Uruguai, que é a detentora da marca Las Acácias. Então, com todo esse crescimento da M.Dias Branco aqui, que como eu falei, acaba se traduzindo dentro dos números, é o que nós vamos ver agora nos números apresentados pela empresa. Para tanto, eu trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e as informações do dia 31 de dezembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a M.Dias Branco. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da M.Dias Branco, essa é a indústria e comércio de alimentos, e como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021, e as informações agora do dia 31 de dezembro de 2022. E qual que é o objetivo de toda essa análise das demonstrações contábeis? Porque quando nós fazemos investimentos em ações, quando nós investimos numa empresa, nós praticamente estamos entrando sócios ou sócias dessa empresa. E aí o mínimo que nós temos que saber é como que está a situação dessa empresa, como que vem o desempenho da empresa. E todas essas informações, elas são disponibilizadas através das demonstrações contábeis que vão ser uma espécie de um retrato da empresa em cada exercício. E dentro do processo de análise, dentro do processo da interpretação, nós queremos ver exatamente o que está acontecendo com a empresa. Começando lá pelo ano de 2019, a M.Dias Branco é uma empresa de 8 bilhões e 101 milhões de reais. É o tamanho da empresa, todo o conjunto de bens e diários que fazem parte desse patrimônio. E aí no caso da M.Dias Branco, por se tratar de uma indústria, ela vai ter um valor bem significativo aqui no imobilizado. E o que é esse imobilizado? Máquinas, equipamentos, as instalações, as fábricas, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. Já no intangível, nós vamos ter aqui principalmente os ágeos nas diversas aquisições que a empresa vem fazendo ao longo da sua existência. E nessa parte de cima, o ativo circulante é o capital de giro. E o capital de giro, que são os recursos que a empresa utiliza para fazer toda a sua movimentação e gerar receita e consequentemente resultados, lá em 2019 totalizava 2 bilhões e 321 milhões de reais, equivalente a 28,7% de todo o seu ativo. Em 2019, a M.Dias Branco tinha em caixa 364 milhões de reais, dinheiro para utilização no seu dia a dia, quando se recebeu 957 milhões e os estoques 799 milhões de reais. Em 2020, ano da pandemia, mesmo assim, a M.Dias Branco aumenta o seu tamanho, vai para 9 bilhões e 729 milhões de reais. E esse aumento se dá no ativo circulante, com 3 bilhões e 870, agora em 2020, 39,8% de representatividade. A empresa aumenta o seu volume de dinheiro em caixa, agora para 1 bilhão e 229 milhões de reais. O seu conto a receber vai para 960 milhões de reais, praticamente estável em relação ao ano passado, e os estoques disparam, vão para 1 bilhão e 216 milhões de estoques em 2020. Chegando no ano de 2021, a M.Dias Branco agora é uma empresa de 10 bilhões e 657 milhões de reais. E aí, o que nós observamos aqui? Que praticamente as imobilizações, 3,300, 3,400, 3,400, elas vêm se mantendo estável, praticamente mostrando que a empresa não fez novos investimentos, a não ser aqui aquisições, tanto é que o intangível vai para 1 bilhão e 953 milhões de reais. E o crescimento se dá, novamente, no capital de giro, que fecha agora com 4,400,000. Aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa para 1,500,000. Também o aumento no quanto você recebeu para 1,400,000 e os estoques que reduzem um pouquinho, fechando em 1,154,000,000. Chegando em 2022, a empresa continuou o seu crescimento com 11,439,000,000 de ativo. E aí nós temos aqui a entrada de novas empresas, fazendo com que o intangível pulasse agora para 2,356,000,000. E o capital de giro vai para 4,877,000, representando agora 42,6% de todo o ativo da empresa. Nesse ano de 2022, a empresa reduziu seu volume de dinheiro em caixa para 664,000,000. Porém, temos aqui um aumento no quanto você recebeu para 1,690,000,000. E olha o que acontece com o estoque da Emidias Branco. Sai de 1,100,000 para 2,100,000,000. Então, diminui o dinheiro, mas aumenta os estoques da Emidias Branco. Então, percebemos aqui que a empresa vem aqui numa crescente em termos de tamanho. Esse crescimento não se dá através de imobilizações, e sim através de aquisições, como nós observamos aqui no intangível, e também um aumento aqui no capital de giro da Emidias Branco durante esse período. Olhando agora o endividamento da empresa e a utilização de capital de terceiros, lá em 2019, a dívida total era de 2,66,000,000, 25,5% apenas, o tamanho da dívida da empresa. Então, de tudo que a empresa tem, 74,5% é através de capital próprio e 25,5% de capitais em terceiros. Então, uma dívida extremamente baixa. Para alavancar esse crescimento, no ano de 2020, a empresa busca financiamentos de longo prazo, aqui ó, no passivo não circulante. E com isso, o endividamento aumenta para 3,84,000,000, 31,7%. Também para alavancar esse crescimento, no ano de 2021, a empresa também busca capital de terceiros, tanto é que o endividamento vai para 3,624,000,000,000 e aumenta as dívidas de longo prazo. E a dívida total passa a representar 34% do patrimônio da empresa. E agora em 2022, com as novas aquisições, também feitas através da utilização de capitais de terceiros, tanto que a dívida vai para R$ 4,730 milhões, 41,4%. Então, observamos aqui o crescimento da dívida da empresa ao longo desse período aqui, ela sai de 25,5% para 41,4%, apesar do crescimento ainda é uma dívida baixa, perto do porte da empresa. E todo esse crescimento, naturalmente, é feito para gerar resultados, que é o que nós vamos ver aqui, na demonstração dos resultados do exercício. O faturamento da M.Dias era de R$ 6,1 bilhões lá em 2019, vai para R$ 7,2 bilhões em 2020, R$ 7,8 bilhões em 2021 e agora em 2022, um faturamento de R$ 10,129 bilhões. Então, o faturamento da empresa vem crescendo ao longo desse período. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido, R$ 556 milhões em 2019, R$ 763 milhões em 2020, R$ 504 milhões em 2021 e agora cai para R$ 481 milhões. Então, ela atinge o seu melhor lucro justamente lá no ano da pandemia. E a partir daí, o lucro acaba caindo e, consequentemente, também as margens. Ela vem aqui com R$ 9,1, vai para R$ 10,5, cai para R$ 6,5, cai para R$ 4,8. E por que essa queda de lucro e por que essa queda de margem? Aí nós olhamos aqui, custo, 64%, 67%, 71% e 71%. Nesses dois últimos anos, o custo se mantém estável em 71%. De tudo aquilo que ela vende, ela tem um custo da produção de 71%. A despesa, R$ 26,00, R$ 23,00, R$ 23,00, R$ 22,00 e R$ 7,00, praticamente R$ 23,00. Mantenha uma estabilidade na sua despesa operacional. E o resultado financeiro, que era positivo, positivo em 2019, 2020, aí já é um resultado financeiro negativo em 2021, de apenas R$ 19 milhões. E agora, esse ano, até em função do aumento do endividamento, ela passa a ter despesas financeiras de R$ 231 milhões, o que ocasionou essa queda no lucro e, consequentemente, também a queda nas margens da empresa. Mas, como estamos falando em números, trago para vocês aqui esse quadro com a situação financeira da MDIs. Como que está a situação financeira? Ela tem dinheiro sobrando, não tem dinheiro sobrando? Como é que está a estabilidade, o aumento, a queda da sua situação financeira? Começando pela liquidez geral, a liquidez geral vai retratar se a empresa consegue pagar suas dívidas de curto, médio e longo prazo ou não. Esse índice, ele sai com R$ 1,41 lá em 2019, sobe para R$ 1,46, recua para R$ 1,43, uma pequena queda, e agora, esse ano, uma queda um pouco maior, R$ 1,15. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1,00 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 1,15. Paga, sobra ali um pouquinho, então, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros no curto, no médio e no longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, é a liquidez corrente, que vai medir a capacidade de pagamento no dia a dia. A liquidez corrente sai com R$ 2,01 lá em 2019, R$ 2,37 em 2020, R$ 3,34 em 2021, e agora cai para R$ 1,98. Para cada R$ 1,00 de dívida que a empresa tem para pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 1,98. Paga, sobra, sobra bastante, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros, pelo contrário, trabalha com folga financeira. Já o endividamento, nesse outro quadro, vai mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da Emidias Branco. 25,5% é a dívida da empresa lá em 2019, sobe para 31,7%, sobe para 34% e agora sobe para 41,4%. De tudo que a empresa tem, ela deve 41,4%. Apesar de você ver esse aumento ali na escadinha do endividamento, mas ainda é um endividamento baixo, perto do porte da empresa. Já olhando nesse outro gráfico aqui, trago para vocês alguns indicadores da rentabilidade. Começando pela margem líquida, quanto que ela ganha em relação àquilo que ela vende, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos, sobrava lá em 2019, 9,1%. Em 2020, 10,5%. Em 2021, essa margem líquida cai para 6,5% e agora fecha 2022 com 4,8%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 4,8%. Então, reparem que a margem, ela caiu nesses dois últimos exercícios, principalmente nesse ano de 2022, em função do aumento das despesas financeiras. Já a rentabilidade do ativo, é o ganho que ela tem em relação ao investimento feito dentro da atividade. 6,9% lá em 2019, 7,8% em 2020, 4,7% em 2021 e 4,2% agora em 2022. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou um ganho de 4,2%. Já a rentabilidade do PL, mede o que ela ganha em relação ao capital posto pelos acionistas. Portanto, é o ganho dos acionistas, que lá em 2019 foi de 9,2%, 11,5% em 2020, 7,2% em 2021 e se manteve estável em 7,2% em 2022. Os acionistas, ao ter as ações da M. Dias Branco, tiveram, nesse ano de 2022, um ganho de 7,2% através dos lucros gerados pela empresa. E ao falarmos em acionistas, nesse outro quadro aqui, trago para vocês também alguns indicadores aqui relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da M. Dias Branco? por R$ 19,79. Isso em termos de patrimônio. Se pegarmos todo o patrimônio, pagarmos as dívidas, o que sobrar, se fôssemos dividir entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 19,79. Porém, para você comprar uma ação da M. Dias Branco, você vai pagar R$ 26,36. A cotação é essa do último dia 21 de março, quando dá a gravação desse vídeo. Então, repare que o valor de mercado dela está superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP preço por valor patrimonial de R$ 1,33, mostrando que as ações de M. Dias Branco estão sendo comercializadas com ágio de 33%. Nos últimos 12 meses, ela gerou um lucro por ação de R$ 1,42, o que dá uma rentabilidade de 5,39%. Essa rentabilidade da ação é medida com base no valor de mercado, diferente da rentabilidade do PL, que é medida com base no valor patrimonial. Dividendos por ação. Nesse ano de 2022, a M. Dias Branco distribuiu a título de dividendos R$ 1,94 por ação. E a relação preço-lucro, 18,56. Isso quer dizer, ao comprar ações da M. Dias Branco, os acionistas vão levar praticamente 18 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que, essa relação preço-lucro PIL, quanto mais alta, mais caro é a ação, quanto mais baixo, mais barato é a ação. Free Float, 32,80% das ações da M. Dias Branco estão sendo negociadas livremente, fora da mão dos controladores, e o tag-along da M. Dias Branco é de 100%. O que quer dizer o tag-along? O tag-along quer dizer o seguinte, que se a empresa for vendida, será garantido aos minoritários o mesmo tratamento que será dado aos majoritários. aproveito também e trago esse gráfico mostrando aqui o comportamento do valor das ações da M. Dias Branco ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações da M. Dias Branco eram comercializadas a R$ 52,00. E ainda durante 2018, ela cai, chega a bater em R$ 38,00. Esboça uma reação ali em 2019, chegando em R$ 48,00, cai novamente, até chegar aqui no final de 2019, começo de 2020, com R$ 35,00. Tem ali uma leve subida no começo de 2020, mas com a pandemia, ela já cai e passa a trabalhar na faixa de R$ 27,00. Passando o efeito inicial da pandemia, ela sobe novamente, vai lá para R$ 38,00, R$ 39,00, só que não se sustenta e vem caindo ao longo de todo o ano de 2020 até 2021. Aí em 2021, ela chega a valer R$ 26,00, experimenta ali um pequeno crescimento, mas não se sustenta, cai novamente, chega agora no começo de 2022, com as ações cotadas na faixa de R$ 20,00, e aí durante 2022, ela dispara novamente, e aí ela volta lá para a faixa dos R$ 42,00, R$ 43,00. Só que durante, agora, o final do ano de 2022, e o começo de 2023, aí as ações, elas acabam despencando. E aí ela se acha que com uma cotação nesse último dia, 21 de março, quando eu dou a gravação desse vídeo, no valor de R$ 26,36, Então, por esse gráfico, você vê quando que as ações da M. Dias Branco tiveram seu maior valor, quando tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da M. Dias Branco S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a M. Dias Branco S.A., que agora você já conhece a sua história, você já sabe como que está a situação econômica e financeira dessa empresa, uma empresa do setor de alimentos, uma empresa que começa pequenininha lá, de um vendedor de algodão lá no interior do Ceará, depois aí monta a sua pequena padaria, e dessa padaria se transforma nesse gigante no setor de massas aqui em todo o Brasil. E aí, naturalmente, que todo esse crescimento ele é espelhado aqui através dos números que nós apresentamos para vocês, e por ser uma sociedade anônima de capital aberto, ter suas ações negociadas na Bolsa, passa a ser uma opção de investimentos. Mas, para poder se transformar nessa opção de investimentos para entrar no seu radar, naturalmente que a empresa tem que ter alguns requisitos. Em primeiro lugar, a empresa tem que ser lucrativa, até porque quando você investe numa empresa, o que nós esperamos? Esperamos justamente que o nosso patrimônio cresça, e esse patrimônio só cresce se a empresa for lucrativa. E aí, temos que analisar um outro ponto, e os riscos envolvidos na operação. Essa empresa, ela apresenta algum tipo de risco financeiro, de ficar sem dinheiro, de ter dificuldades financeiras, de endividamento, de ter um endividamento extremamente alto que é a ponto de estrangular a empresa, então nós temos que avaliar também os riscos. E ao avaliar os riscos, e ao avaliar os retornos, nós vamos ver se aquele investimento vale a pena, se não vale a pena. E aí, por fim, o que nós temos que fazer? Verificar se naquele momento a ação é cara, barata, qual é o tempo de retorno que nós vamos ter desse investimento. E com todas essas informações, aí sim nós vamos poder fazer o investimento de forma consciente, saber o que nós estamos fazendo, os riscos que estamos correndo, e os retornos que podemos ter dentro desses investimentos. E só dessa forma é que a gente minimiza riscos, amplia possibilidades de ganho. e aí, consequentemente, construímos o nosso patrimônio. E o canal Selas Degra se propõe justamente a isso, de auxiliar com essas informações para que você possa construir o seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto